Um dia faz sol, no outro pode estar chovendo. Será que o inverno este ano vai ser rigoroso? Os profissionais da sala de situação trabalham diretamente com estas questões, emitindo boletins diários, semanais e mensais sobre as condições climáticas do Estado. Foi em dezembro de 2015 que a sala de situação se tornou referência no Estado do Rio Grande do Sul. A sala faz parte da Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Uma das principais atribuições é a articulação com a Defesa Civil. Nosso ganho é na resposta. Não é assim, aconteceu uma inundação, aí a Defesa Civil se organiza. Hoje, nós enviamos o aviso, a Defesa Civil tem um sistema de verificação da sua capacidade de resposta no local, se não há capacidade de resposta no seu programa, e leva tanto a questão de cestas básicas, como de água engarrafada, quanto de lonas, quanto de telhas, para dar a resposta. Além disso, a sala conta hoje com 392 estações de monitoramento de chuva. Os equipamentos registram a quantidade, a intensidade e o tempo de duração das chuvas, além de verificar o nível dos rios. Cada estação é composta por um medidor, uma placa solar, um modem e uma antena de comunicação com satélite. Diariamente são realizados boletins das condições climáticas, semanalmente e mensalmente são realizados boletins das condições hidrometeorológicas do Estado. Na ocorrência de eventos extremos, são emitidos avisos dessas condições, e após os eventos, então, são emitidos boletins especiais, relatando o ocorrido em cada evento. E a pergunta do início da matéria, será que o inverno será rigoroso? A sala de situação tem a resposta para os meses de maio e junho. Maio deve ser um mês com as chuvas mais ou menos na média, deve chover um pouquinho a mais do que a média no noroeste, e um pouco menos do que a média na região de fronteira e sul. E aí, para junho, obviamente, a gente tem as temperaturas caindo com a chegada do inverno, mas essas temperaturas não devem ficar muito abaixo da média. Deve fazer um frio persistente, sobretudo no sul, na segunda metade de junho, mas não deve ser um inverno muito mais frio do que a gente costuma ter no Rio Grande do Sul.